Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que começou a jogar por influência de pessoas que ela seguia nas redes sociais. No início, tudo parecia uma brincadeira, mas aos poucos, a mulher viu que aquilo tinha virado um vício e que ela não tinha mais controle. No começo eu depositava de pouco e algum lucro que eu tinha eu sacava. Então, cada vez mais foi evoluindo a vontade de jogar, fui depositando valores mais altos e comecei a depositar salário meu de trabalho, apostava em valor bet alto e os ganhos que eu tinha algumas vezes sacava, mas a maioria das vezes perdia. A mulher diz ainda que até tentou parar de jogar por várias vezes, mas na esperança de conseguir de volta o que havia perdido, ela continuou no mundo das apostas em bets e perdeu ainda mais dinheiro. Sempre no pensamento de que ia recuperar esse valor que tinha perdido, retornava a depositar mais valores, ganhava, tinha ganho altos, mas novamente perdia. Então, eu vi que isso foi só evoluindo mais ainda, que estava se tornando um vício, que começou a prejudicar a minha vida mentalmente, financeiramente também. Para tentar ajudar essas pessoas que se endividam por causa das bets, o Serasa promoveu uma live com o tema A Relação dos Endividados com as Apostas e tratou dos impactos que esses jogos trazem na economia brasileira. A gente quis entender junto aos inadimplentes como que eles se dividem em termos de experiência com as bets. A live também mostra uma pesquisa feita pelo próprio Serasa, onde 46% dos endividados no país já apostaram em bets pelo menos uma vez na vida. 57% dos inadimplentes brasileiros não estavam endividados antes de começar a apostar nas bets. E 16% dos que devem atualmente no Brasil continuam jogando, mesmo endividados. Durante a live, também foi lançado o Guia Serasa de bets, que traz orientações sobre como os apostadores podem fazer para não comprometer a saúde financeira. Muitas pessoas que apostam nessas bets, na maioria das vezes, buscam dinheiro fácil e rápido. Algumas pessoas até acreditam que isso é um tipo de investimento. Alguns entram em caminho sem volta e muitas vezes acabam até comprometendo a renda familiar. Muitas vezes é apresentado, seja pela lógica de propaganda ou até mesmo pela utilização de influencers como um meio de criar uma renda passiva, uma fonte de renda ativa para a população, muitas vezes representa um risco, né? Onde não só deixa de ser um lazer para a sociedade, mas muitas vezes essas famílias, principalmente nas classes mais vulneráveis, passam a comprometer parte da renda. Onde não só deixa de ser um lazer para a população, mas muitas vezes as famílias, mas muitas vezes as famílias,